Eu vou mostrar, fala galera, eu vou mostrar como é que o povo dos interiores, eu não quero nem saber de velhador na minha porta, velhador na minha porta, Deus o livre, eu nunca peguei um centavo de velhador, eu nunca peguei nem um centavo de velhador, aí quando chega na véspera da política, olha como é que é meu velhador, ó, aí, meu velhadorzão, rapaz, como é que você tá, você tava sumindo rapaz, tava trabalhando pro povo, você quer um cafezinho aqui meu velhador? Você tem que tomar um cafezinho aqui, toma aí, mulher, mata o capô aqui pro velhador, o homem vem, isso é uma realidade do povo do interior, aguenta meu filho!